Nós estamos aqui com o vereador Ximenes. Vereador, aqui esse campeonato foi criado por você mesmo, né? Sim, com certeza. Foi a primeira edição do Feminino. Eu queria que você explicasse qual o motivo, o que ele faz apoiar essa iniciativa aqui, que parte da própria comunidade mesmo, né? A gente sabe que o esporte hoje é uma forma de tirar os jovens das drogas e procurar fazer com que as pessoas saiam daquele barato. Aqui na zona rural, esse esporte é importantíssimo, é um meio de diversão muito importante. Nós temos a oitava edição da Copa Ximenes masculina e o meu coordenador, o Ismar, ele idealizou essa Copa Feminina, que eu nunca imaginei que fosse o sucesso que está sendo hoje. Sete times já? É, sete times e um sucesso de público extraordinário. Então, nós vamos aprimorar para que no ano que vem a gente possa fazer uma Copa ainda melhor do que essa. Ou seja, com o apoio aí da Prefeitura, melhor ainda fica, né? Com certeza. Não, aqui nós fazemos uma parceria. Eu sou parceiro do Fábio Gentil, nós somos prefeitos e parceiros. Nós estamos fazendo o que a gente pode fazer para que o esporte possa se movimentar cada vez mais. A tendência aqui é crescer esse campeonato, que é o que a gente vê, né? Com certeza. Sempre que você está vendo aí, recorde de público. Cada jogo é um recorde maior. E graças a Deus, o povo está prestigiando aquele que a gente imaginou. Verdade. Muito obrigado.